Aí vamos ver se nós pegamos um robalhinho aqui num pontinho aqui, o dia tá meio nublado galera, vamos ver se sai um robalhinho aí, a maré tá descendo, a maré tá vazando agora, vamos ver se nós tem alguma ação de um robalhinho aqui num pontinho aqui, quem é que gostar aí galera do vídeo aí, deixa o seu like aí e se inscreva no canal, Vixe Brasil, beleza galera? Já estão quase chegando aqui no pontinho aqui ó